Eu recebi, recebi não, eu sempre recebo, mas agora esses dias aumentou o número de e-mails que me pedem sugestão sobre o estudo da filosofia, como é que se inicia em filosofia, mas muitas desses e-mails são de pessoas que dizem a seguinte coisa, ah Paulo, mas eu sou muito velho para estudar, eu já tenho 30 anos. Algumas pessoas escrevem assim, Paulo, eu sou muito velho para estudar, eu tenho 50 anos. Eu consigo entender isso, não é? Quer dizer, será que nós ainda no Brasil temos essa dificuldade? Eu pensei que nós estávamos rompendo com isso, porque o número de pessoas que têm procurado a universidade para fazer segunda graduação, para fazer primeira graduação, ou pessoas até que voltam a estudar, terminam o ensino médio e vão para a universidade, isso no Brasil tem crescido muito. Há uma quantidade de pessoas ditas mais velhas fazendo graduação, fazendo na universidade, isso é nítido nas estatísticas, inclusive. Então eu pensei que essa precaução tivesse diminuído, mas não. Há muita gente que imagina que o estudo formal nos bancos escolares é só para jovens. Não, gente. Não, não, não. Veja, a coisa mais linda que existe em nós é a nossa capacidade de aprender. Nós somos os animais que aprendem mais que os outros animais. A maioria dos animais tem um limite de aprendizagem. Eles vão, cumprem uma etapa e depois não vão mais. E nós temos alguma coisa que o Peter Sottertach chama de uma infinita infância. Nós não conseguimos terminar a nossa infância. E nós transmitimos isso. Nós incorporamos isso na nossa espécie, de sermos um grupo de seres vivos diferenciados por conta de sermos sempre bebês. Veja que nós nascemos, diferentemente dos outros animais, nós nascemos numa condição de feto, somos quase que abortos, precisamos de um exoútero para nos sustentar, precisamos de uma maternidade maior do que os outros animais. E nós estamos sempre procurando voltar para o útero, porque a nossa infância nunca acaba. Esse processo tem um nome, ele se chama neotenia. Neotenia é exatamente isso, você ter transmitido para a própria espécie esta característica do indivíduo de não amadurecer, de não terminar. Nós somos a única espécie que estamos sob a neotenia. E isso que faz com que a gente pareça fraco, mas no entanto a gente seja mais forte que os outros animais, porque nós nunca terminamos o aprendizado. Agora, o conceito de aprendizado, às vezes nosso, é que é errado. Nós achamos que, por conta de Gutenberg, por conta da imprensa, por conta da descoberta da imprensa, nós achamos que nós podemos fazer uma coisa que é a leitura em voz baixa, a leitura consigo mesmo e ter o livro como o centro dos nossos aprendizados. Mas isso é alguma coisa moderna. Isso não faz parte da civilização como um todo. A nossa civilização tem como base o aprendizado da convivência, o aprendizado da experiência, o aprendizado do experimento e da experiência, ou seja, da vivência. Então, isso se faz em conjunto. Não há possibilidade de nós nascermos individualmente. Nós nascemos como duplo, cada afeto com sua placenta, cada afeto com sua mãe, cada afeto com seu amiguinho invisível, com seu daimon. Nós não somos socializados pela linguagem a posteriori. Nós somos socializados uterinamente. E esta confraria continua, nós só aprendemos em confraria. A individualização é um processo tardio, tanto do ponto de vista ontogenético, quanto do ponto de vista filogenético. Tanto da história da espécie quanto da história do indivíduo, a individualidade é uma coisa tardia. Nós somos, antes de tudo, uma comunidade. Inclusive conosco mesmo, porque nós somos duplos, eternamente duplos. Nós fazemos a reflexão, ou seja, fazemos pergunta para nós mesmos, que nós mesmos respondemos, sem, no entanto, saber as respostas de antemão. Isso é a reflexão. Então, esta nossa capacidade advém de nós sermos sempre socializados. Não tem um período de socialização. Nós somos sempre socializados ou não somos nada. E o aprendizado é exatamente isso. É uma constante dialética entre nós mesmos e outros. Os nossos grupos, as nossas confrarias. O livro é um apêndice, é um apoio, é um diálogo com o outro, mas é um diálogo limitado. Como dizia o Sócrates, o livro sempre dá a mesma resposta. Ele não cria. Nós criamos alguma coisa no diálogo, mas ele não. Ele dá a mesma resposta sempre. Então, ele é um limite. Por isso que a filosofia, que é, digamos assim, uma das primeiras atividades efetivamente pedagógicas formais, sempre precisou da confraria ou da escola ou da academia. Aliás, foi a própria filosofia que fundou a ideia de escola, de academia. Então, eu insisto que a gente precisa sempre ter a noção de que é um grande privilégio sentar no banco escolar e escutar, debater, conviver, pesquisar conjuntamente. Muitas vezes, o debate não é importante. O importante é fazer a pesquisa conjunta. Muitas vezes, o jogo acadêmico não é o voleibol, não é o basquete. O jogo acadêmico, muitas vezes, é o frescobol. Não é você cortar para o adversário não pegar a bola. Não é você tentar driblar para o adversário não pegar a bola. É o frescobol, no sentido que você acerta a bola para o outro pegar. Então, o frescobol é um exemplo do casamento e é um exemplo da pesquisa. Às vezes, a questão não é você se confrontar, mas pesquisar junto. Mas, às vezes, a questão é também do confronto. Porque aí vem a falsificabilidade do Popper. Você tentar ter uma crença científica, embasada, no entanto, você lutar a vida toda para fazer com que ela se falsifique, para que ela se invalide. E se você morrer sem conseguir, é sinal de que ela tem alguma sustentabilidade. Talvez venha outro que consiga derrubá-la. É assim que o Popper vê a ciência. E é assim que a escola, os bancos escolares são importantes. Então, eu frequentei bancos escolares e ainda frequento. Eu frequentei bancos escolares já livre docente, já titular da universidade. Não só na pós-graduação, porque eu fiz duas, não só. Na graduação também. Eu fiz graduação também mais velha. Fiz graduação jovem, depois fiz mais velha. A coisa mais gostosa do mundo é você poder conviver com quem é melhor que você em alguma especialidade. A coisa mais deliciosa que tem é você trabalhar num lugar onde as pessoas são melhores que você e todo dia você está aprendendo. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, ir para a universidade e sentar no banco escolar e ouvir, às vezes, uma pessoa mais jovem explicando um assunto para você e você poder perguntar para ela. Isso é uma dádiva. Isso é uma dádiva. Poder ter aquele tempo, ter o tempo livre para poder fazer isso. Isso é uma dádiva. Ou então você trabalhar o dia todo, mas poder ir à noite numa universidade e fazer isso. Isso é uma dádiva fantástica. Então, o ensino à distância é uma coisa boa como uma segunda etapa de aperfeiçoamento, mas não para tirar de você esta maravilhosa sensação de você conviver com as pessoas, de você trocar os olhares, de você poder conversar com as mãos, de você poder abraçar as pessoas e dizer assim, na hora que você vai intervir, poder pôr a mão nela e falar assim, olha, eu vou falar isso para você. E aí você põe a mão no braço dela na hora que você vai fazer isso. Dá aquela sensação de que você pediu o tempo e o tempo está aberto para você, corporalmente, para você pôr a sua opinião. E aí, esse toque, esse olhar, isso é tudo que meus professores me deram. Como eu agradeço ter tido professores e como eu agradeço poder ter professores. Quando eu fico sabendo que tem um jovem que está pesquisando alguma coisa, eu vou atrás dele. Eu quero assistir a aula dele. Eu quero aprender com ele. Eu não tenho vergonha de perguntar. Eu não tenho nenhuma vergonha. Eu publico meus textos e eu quero que as pessoas critiquem. Eu quero que elas critiquem por aquilo que eu escrevi. Não elas inventarem pegar fake news, meu. Pelo aquilo que eu escrevi, pelo aquilo que eu falei. Eu quero que elas me critiquem. Não por aquilo que eu não falei. Por isso que eu gosto que as pessoas critiquem o livro ou o vídeo. Mas isso é uma beleza. Então, você que se acha mais velho, tire isso da sua cabeça. Faça o Enem. Vá na faculdade. Sente nos bancos escolares. Você vai perceber que você mais velho se concentra mais que os outros mais jovens. Que você rende mais. E você mais velho vai poder fazer perguntas mais inteligentes para o professor. O professor vai adorar. Porque o que o professor quer fazer. É ter o aluno que pergunta. E ele vai se tornar seu amigo. Isso vai ser uma coisa, uma experiência. As pessoas que não têm isso, elas não sabem o que elas estão perdendo. Elas não sabem o que elas estão perdendo, gente. Nós não podemos deixar com que o Bolsonaro faça o ensino à distância virar regra. Nós não podemos entregar as escolas para elas serem massacradas por um ministro da educação que quer que a gente tenha conselhos de ética para nos punir. Nós não podemos permitir que a juventude fale mal da escola porque tem professores, às vezes, fracos. Professores são fracos? Então vamos treiná-los para eles ficarem fortes, mas vamos dar primeiro para eles o salário para eles poderem sobreviver com aquela profissão. E não fazer o que fizeram até hoje conosco, que é pagar salários horríveis e depois que a gente fica esgotado e ruim para dar aula, aí fala que somos fracos. Isso não. Isso não. Isso os alunos não podem permitir. Então o aluno, eu falo com você, jovem, não abra o celular na sala de aula para desrespeitar o professor. Abra com a condescendência dele. Pede para ele. Fala, professor, posso consultar o que o senhor está falando aqui num site aqui que eu tenho? Olha, eu achei isso aqui. Então isso é muito bom, isso é muito belo. Mas não ficar conversando, tentando namorar, tentando fazer joguinho na hora que uma pessoa está ali para fazer com que você amadureça. Não faça esse desrespeito. Não faça não. Não faça esse desrespeito. Às vezes você tem um professor mais autoritário ou mais dogmático, mas se você for conversar com ele depois da aula, você vai ver que ele vai perceber que você tem interesse. Ele vai mudar completamente. Ele vai mudar completamente. Porque muitos professores são autoritários, porque eles pensam que você não está prestando atenção. Mas quando você mostra que você está prestando atenção, muda tudo. Muda tudo nessa relação, gente. Olha, professor, ele fundamentalmente, se ele foi ser professor, se ele fez a graduação, se ele estudou, ele quer ensinar. Não perca essa chance. Outro dia eu falei para um cara, para um rapaz numa universidade. Eu falei para ele, olha, quando eu ainda estava na universidade, antes de aposentar, eu falei para ele, olha, cara, nós somos em 40 doutores aqui. 40 doutores. O Estado paga 40 doutores para atender você e você não vem aqui à tarde. Você vem na aula, corre que vai embora. Você não tem um tempo para vir aqui à tarde. Você trabalha? Não, não trabalha. Então, meu filho, o Estado te dá 40. Quer dizer, na verdade, é seu pai que está pagando imposto para o Estado te dar 40. 40 doutores. Gastaram uma vida. Estão aqui para fazer você crescer. E você joga fora isso daí. Nos Estados Unidos, eu trabalhei lá e eu terminava a aula. Os alunos ficavam com a mão levantada. Enquanto eu não atendia, eles não iam embora. Por quê? Porque eles entendem que, ah, eles têm que tirar dali o tudo, porque aquele tempo livre vai acabar. São quatro anos só, depois eles vão trabalhar. Então, eles aproveitam o máximo. São até de uma ingenuidade muito grande. E, exatamente, para estudar precisa ser ingênuo. Os sabichões não precisam estudar. Eles já sabem tudo. Às vezes a pessoa, eu vou fazer uma análise do Moro, por exemplo. É a pessoa, Paulo, mas você já sabe? Estou careca de saber que o Moro era um cara do PSDB? Eu falei, não, meu filho. Mas eu não posso estar careca de saber. Eu estou careca de não saber. Eu preciso estudar, preciso analisar. Preciso todos os dias escutar ele falando. Mas você não precisa. Você já sabe tudo. Então, você não precisa nem me escutar também. É assim. O filósofo é um ingênuo. O estudante é um ingênuo eterno. Gente, vamos prestigiar a escola. A escola, gente. E vamos nos abrir para ela. Nos abrir para ela. Por pior que seja uma escola, a gente sempre tem ali um professor que dá o gancho para você. E se você puxar ele, vem outros. Gente, dá o like. Compartilha esse vídeo. Esse vídeo é um dos mais importantes. Compartilha esse vídeo. Dá o like. Se inscreve no canal. Não esquece do sininho. Tá? Nós estamos na resistência. E muito da resistência se faz se a gente puder recuperar a escola. Se a gente puder prestigiar a escola. Se a gente puder dar salário para o professor. E se nós deixarmos de querer ser sabichões autodidatas. E fomos para a escola. Não adianta. Tem muita gente que faz discurso da escola. Depois você vai ver. O cara, ele teima no autodidatismo. O livro é um companheiro. Ele não é um substituto da escola. Eu vou voltar daqui a pouco.